Eu vou com o Ricardo Assis, ele é gestor no Amaral e Mello Advogados e também na AgriCompany. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui novamente para abordar sobre um tema extremamente importante e relevante, não só para o setor do agro, mas para todos que lidam com o negócio no dia a dia das empresas. Para a gente falar da estabilidade, especialmente nesta época em que a gente tem tantas... Vamos falar assim, ferramentas de volatilidade. É o dólar, é a commodity que está lá na bolsa em Chicago, que é a principal alteração. Daí a gente tem que olhar o clima dos Estados Unidos, a gente tem que olhar a condição das colheitas que estão acontecendo aqui, porque também temos ali talvez uma variação do diesel, nós temos uma variação no esporto, se você está mais perto, mais longe, os prêmios. Como é que eu vou ficar de olho nesta estabilidade do negócio? Bom, Fabélia, eu sempre falo, a gente precisa fazer uma análise de que qualquer negócio, quando você tem um planejamento e uma organização, você consegue enfrentar todos esses desafios, até esse que você elencou, de uma forma mais segura. Quando a gente está lidando com o negócio, principalmente do produtor rural, o produtor rural sabe muito bem produzir, cuidar do seu patrimônio, fazer um tratamento de solo. Só que tem esses fatores externos, que é a questão de mercado e também a questão climática, e que pode interferir diretamente no negócio. Agora, se houver um trabalho de organização, isso com certeza vai potencializar ainda mais o negócio do produtor rural. Então, por isso, quando a gente fala, olha, é necessário uma boa gestão, isso vai, junto com a produção, fazer com que o produtor tenha ainda mais força e aumente ainda mais, não apenas a sua produtividade, como também aumente o seu patrimônio. Então, é muito importante. E a gente, quando fala de gestão, é toda uma organização, é o produtor olhar para dentro mesmo e verificar o que precisa ser organizado. E aí, isso vai envolver uma série de procedimentos internos, até mesmo porque a gente tem visto um outro fator, que é a questão da própria receita em cima do produtor, querendo ali arrecadar cada vez mais. E se não houver essa organização, pode haver também problemas para o produtor rural nesse aspecto tributário. E aí, Fabiola, eu vejo que o produtor, estando bem organizado, com tudo muito claro, isso vai ajudar ele nas tomadas de decisão. Se eu tenho uma boa gestão, e o que é a boa gestão? É ter realmente todos os números com clareza, no aspecto, vamos dizer, financeiro, saber o que realmente está sendo gasto, qual é o valor, por exemplo, para uma manutenção dos seus equipamentos, se, no caso, dentro da produtividade ali, da produção dele, melhor dizendo, teve ou não uma lucratividade, o que foi o custo? São números que vão trazer clareza, até mesmo para a tomada de decisão. Se eu quero, enquanto produtor rural, adquirir um novo equipamento, por exemplo, uma colheitadeira, eu tenho realmente a capacidade de pagamento nesse momento? Eu posso, neste momento, adquirir ou não? É melhor eu esperar, fazer uma manutenção melhor nos meus equipamentos, nos meus maquinários, para depois adquirir realmente um novo equipamento. Ricardo, quando fala dessa gestão, não é aquela gestão só de olhar e falar assim, mas é claro que está dando lucro, eu estou trocando de carro, eu estou comprando, estou crescendo, é uma gestão para otimizar isso aí com uma estruturação mais responsável, não é que, como você falou, a questão de trocar equipamento. Porque, às vezes, eu vou fazer uma avaliação, é de investimento, eu pego esse dinheiro, ao invés de trocar a minha máquina, se eu investir em outra coisa, eu vou ter mais ganho. Tem muito isso. Ô, Fabélia, é a clareza, certo? Por quê? Muitas vezes tem aquela falsa sensação, não estou bem, estou com dinheiro na minha conta, tenho um valor bacana, estou com grão depositado no armazém, está tranquilo. Mas o que tem que ser visto? Essa clareza, se de fato o que está entrando e está saindo, está gerando essa lucratividade. E aí, quando você começa a fazer análise de números, entrada e saída, você vê que, às vezes, o produtor está em uma situação de risco. E a gente sabe que o produtor, boa parte, ele está ali produzindo, ele tem um custeio, ele tem ali investimentos que são feitos, que, obviamente, ele vai contrair, vamos dizer, alguma dívida, mas que são dívidas que não vai gerar um problema a ele, não são dívidas que a gente fala perigosas. Agora, a partir do momento em que não há essa clareza, aí, de repente, um fator externo, como você elencou alguns no início da nossa fala, por exemplo, o fator climático, tem ali uma quebra de safra. Isso pode gerar o quê? Uma situação difícil para o produtor, por quê? Grande parte vai fazer um alongamento, por exemplo, da dívida, vai jogar para um próximo ano, isso vai aumentar o juro. Então, ele já começa a ir para um caminho que pode ser um perigo para o seu negócio, aumentando a dívida, aumentando os juros. Então, se você tem essa clareza, uma organização, isso vai ajudar para você tomar decisão e, nesse momento de enfrentamento desses fatores, isso vai o quê? Fazer com que o produto, olha, nesse momento eu tive realmente, às vezes, uma quebra, mas eu tenho essa reserva, eu tenho essa capacidade de pagamento e, até mesmo se chegar para algum dos credores, instituições de crédito, ele vai ter a transparência e mostrando essa profissionalização de que, olha, tive, mas queremos fazer desta forma, a minha capacidade é essa e vai ser muito tranquilo. E isso, no olhar da instituição financeira ou no olhar do credor, vai trazer uma segurança também. Por quê? Vai ter aquela transparência nos números e, olha, então, se é desta forma, e não é simplesmente só colocar no papel, tem todo um procedimento, eu vou ter a segurança de renegociar, eu vou ter a segurança de prorrogar essa dívida, às vezes, com valores até mais acessíveis. Isso falando no aspecto financeiro, mas a gente tem, num todo, até porque quando a gente fala do produtor, Fabiola, a gente está falando que o produtor é um empresário rural, ele tem uma empresa, a fazenda dele é uma empresa, ele tem ali departamento financeiro, RH, ele tem vários colaboradores, compras, recebimento, então, é uma empresa. E, de igual forma, precisa ter essa organização. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão de pessoas, quantos colaboradores que passam dentro da propriedade rural, nesse período agora, que já se iniciou a colheita do milho, quantos que não estão trabalhando dentro de uma propriedade rural, entra, sai, e você precisa ter uma gestão, você precisa ter uma organização, e aí a gente entra no que a gente fala, muitas vezes, do complice trabalhista, organizar, mostrar aos colaboradores quais são as regras da empresa, quais equipamentos de proteção. Cuidar muito dessa questão de EPIs, porque acidentes de trabalho também é uma responsabilidade, às vezes, que ocorre ali com um trabalhador que é temporário. Às vezes, tem aquela falsa sensação, não, nós estamos aqui na propriedade rural, está tudo aberto e tal, não tem nenhum perigo, mas tem perigo e é necessário ter essa proteção, porque o colaborador vai ali lidar, às vezes, por exemplo, vai lidar com um defensivo. Olha, eu vou contar uma história que eu vi aqui em Jataí, história de pescador, não, viu? Os senhores sabem que eu fiquei hospitalizada aí alguns dias atrás, enquanto eu estava no hospital, eu vi um episódio que... Eu não quis ficar investigando mais, porque o rapaz estava sentindo muita dor, mas eu nunca vi isso na minha vida. E pela aparência, os trajes, ele deve ser ou pintor ou pedreiro, então, veja que não é nem da zona rural. O rapaz chegou lá com um problema no olho, que tinha sido leite, foi essa a expressão, pelo menos, utilizada, de cobra. Aí, você imaginou, ele foi tirar uma cobra do canto lá, pelo que eu entendi, na construção, no ambiente onde ele foi trabalhar, certamente ainda não habitada, e aí a cobra fez esse ataque. Imagina na zona rural a facilidade de cobras, então, as perneiras, óculos de proteção para fazer tanta coisa, luvas. E aí, isso aqui dá muito desconforto, porque tem muito isso, né, Ricardo? E vai lidar ali com equipamentos, vai lidar com maquinário, então, precisa ter toda essa organização. E aí, por isso que é importante ter todo esse trabalho, esse acompanhamento, mostrando a importância dessa proteção. Por quê? Isso pode gerar um reflexo, né, às vezes, consequências, né, para, principalmente, ao produtor rural, complexas, né, às vezes, ali, acontece um acidente, ou até mesmo alguma morte, isso vai gerar um impacto para o produtor, às vezes, uma ação trabalhista e tudo mais. Então, assim... Tem um processo ali. Isso. Que ele seja, que ele simples, mas vai ter. Com certeza. Então, é importante, né, ter essa organização de gestão de pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, a questão da governança, né, que é outro ponto muito importante, é o que é a definição de papéis de cada membro que está no negócio. Então, temos aí hoje, a grande maioria, o patriarca, que sempre continua, vamos falar, com a rédea no negócio, mas a gente vê muitos sucessores, muitos jovens, ou, né, ali, um filho, um primo, um tio, é um sobrinho que está entrando ali no negócio e precisa ter uma definição. Qual é a função? Se aquela função, realmente, ele está apto para aquilo, porque muitas vezes a pessoa, não, eu tenho interesse, mas ele não tem a capacidade ou a habilidade para aquela função. E isso, né, é feito, né, de uma forma em que colocar as pessoas certas no lugar certo, né, definição de pró-labore, né, olha, temos aqui a remuneração, nada de misturar dinheiro da pessoa jurídica com a pessoa física, ou seja, o dinheiro do negócio. E a cabeleireira vai lá na empresa receber. É, justamente. Então, assim, isso também é importante, a definição, ah, temos aqui todo um, tem um grupo, está organizado, tem os papéis definidos, ah, vamos adquirir, às vezes, uma propriedade, vamos discutir isso através de um conselho, se realmente é viável ou não. Isso é uma organização. Por quê? A gente tem visto que as coisas têm mudado com muita facilidade e rapidez. E também, no caso do produtor, essa dependência desses fatores externos. A alta do dólar, preço em cima, preço embaixo, fator climático, e aí, como eu vou poder me proteger para que o meu patrimônio continue blindado ou preservado, ou até mesmo eu consiga aumentar? É as técnicas de gestão. E para isso, a gente não faz nada sozinho. É necessário o quê? Você ter pessoas para orientar, seja uma empresa, seja consultor, para mostrar, fazer diagnóstico, identificar realmente como está a situação do produtor e falar, olha, o caminho é este, vamos seguir por etapas. Ah, vamos fazer tudo de uma vez? Não, faça por etapas. Até chegar o momento que vai estar toda a organização daquela propriedade, tudo bem definido e as coisas rodando, fazendo com que o patrimônio, fazendo com que o negócio seja preservado. E mais, tudo aquilo que foi construído, que tem um valor extremamente importante, sentimental, que seja preservado, gerando essa união, essa harmonia da família. Isso é algo que faz com que o produtor sinta ainda mais vontade de trabalhar, sinta ainda mais vontade de crescer, fazer com que isso chegue aos seus sucessores. Então, é muito importante. Então, a gestão, por mais que muitos falam, nossa, mas falar de gestão e tudo, é de suma importância. Bom, eu quero a gente retomar esse assunto no outro momento, o nosso tempo está esgotado, para a gente mostrar, assim, como começar. Com certeza, Fabélia. Porque muita gente está interessada, às vezes, viu o vizinho, porque é um trabalho que tem sido feito no Brasil afora. A gente tem visto isso muito, que as famílias estão se reunindo, estão discutindo esse assunto. Mas, aí, como começar esse trabalho? Porque eu vejo um que já começou, e eu não sei como eu faço. Combinado? Não sei, está combinado. Aqui, como se o seu pedido é uma ordem. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço a você e a todos que nos acompanharam.